Sendo esse time do CBLOL, também mantém uma questão de foco mais na parte inferior do mapa. O Enga gosta muito de jogar pro splitpush, gosta muito de jogar com campeões de fazer jogadas, né, de criar muita coisa. E a Laude tinha como ponto fraco, talvez, composições de receber engage, lutar nos dois tempos e tal. Mas ontem demonstraram uma composição que tinha essa proposta e jogaram excepcionalmente bem. Então imagino que a Laude esteja bem mais preparada pra hoje do que há umas duas semanas que tava numa fase ruim. Começa a Rinsga com o banimento de Thresh, sai a Kaisa também. O Udir, banimentos até interessantes, né, especialmente contra a Laude e o Thresh do Vavel. Do outro lado, a Laude já tira o Graves, conhecidíssimo do Frost Strike. Também a Zoe do Enga, tem ainda um tempinho pra fazer seu último banimento. Tá aí o Recarim, também pro Frost Strike. Quero destacar que o Vavel já trouxe esse Thresh em seis jogos, venceu cinco. É um jogador muito proficiente com esse campeão. E certamente esse ban da Rinsga em cima dele foi providencial. A Rinsga já faz a sua primeira escolha por aqui. Então pega essa Tristana, que é um flex pick, pode aparecer em três rotas. E não mostra tanto assim o que a gente vai fazer nesse momento. A equipe da Laude vai pensando aí no que vai responder. Se vai pegar logo essa é da carry. Realmente a Zaya, então, fechar o team. Dando prioridade já pra essa botlane. A Rel, o Vavel vai jogar, então. A gente vai ter Zaya e Rel. Botlane fortíssima, um grande potencial de gauge, controle de grupo e muito dano. Opa! A Rinsga tá rápida no gatilho. E o que eu achei mais genial dessa primeira escolha da Rinsga, Lágolas, é que já baniu indiretamente o Azir do Aitusa, porque a Tristana é muito boa contra o Azir. E já colocou na cabeça da Laude que se essa Tristana for no meio, níveis 1, 2 e 3 especialmente, e ali no 5 e no 6 também, ela vai ter uma pressão gigantesca. O que dá uma boa prendida no que a Liz consegue fazer. E agora, com essa Lilia sendo escolhida pelo Frost Strike, que é mais ou menos o mesmo papel do Graves, né, de controle de Hill e tudo mais, ainda é mais pressão, é mais ameaça do que a Liz pode fazer no meio da partida. E aí ela vem pro seu Jarvan. Esse campeão, inclusive, que ela jogou excepcionalmente bem, agressivamente, indo pra cima. Porque quando ela teve que fazer o meio de campo, não deu tão certo assim, a performance não foi tão da hora. Ela já trouxe esse Jarvan em dois jogos, venceu uma, como você bem destacou, né, jogou muito bem fazendo essas iniciações. E a gente espera que esse... A gente já tá na verdade desenhando uma composição com uma luta muito forte. Então, tem cataclisma do Jarvan, tem o próprio engage que a Rell proporciona. Então, a gente já tá vendo aí uma composição bem voltada pra lutas. Aqui na nossa segunda fase de banimentos, a gente tem o Jace e o Narr retirados por parte da Lounge. Então, já vão tirando aí potenciais top laners, que não quer enfrentar, que o Hidan não vai querer enfrentar. E já tirando esses picks muito fortes da Monokyar. E por outro lado, a Risga já vai tirando o Galio e a Oriana. Então, um foco agora na mid lane, principalmente, né. Esse galho também poderia aparecer nas mãos do Vavel, não seria uma surpresa. E agora sim, Renekton escolhido por aqui pelo time da Laude. Interessante, porque a Laude sabia que ia blindar, ou seja, pegar o seu campeão do topo nessa quarta escolha. Já fez os banimentos pro top, justamente como você disse, pra colocar o Hidan numa zona de conforto. E a Rensga bane a Oriana, uma vez, que é muito forte com o combo do Jarvan. E também bane o Galio, que se o Hidan fosse pra Camille, que poderia ser escolhida na quarta opção, aí o Galio viria pro meio e faria uma dupla extremamente forte de iniciação. Também o Galio do Vavel, que foi importantíssimo quando a Liz jogou com esse Jarvan ofensivo. E aí, o Chiari veio pro Urgote, inspirado em Shaquim. Uma ótima opção pra parar o Jarvan, pra parar o Renekton, né? A Rensga já demonstrando a sua proposta de segurar a iniciação adversária e depois ver o que faz. A Sindra soma isso, tira um dos campeões fortes, o Aitusa. Agora o Aitusa vai ter que fazer valer a sua última escolha. Até poderia ir pra o Azir, mas eu realmente acho que ele não vai. Será que vem o Kaça? Vamos aguardar aí essa última escolha da equipe da Laude, que tá faltando escolher só o seu mid lane, né? Mas não, não vai vir o Kassadin, vai vir o Echo. Então o Aitusa vai jogar com esse campeão mais voltado aí. Então assim, vai ter a composição da Laude, vai ter uma luta muito boa e também vai conseguir fazer um bom trabalho de rotas laterais, principalmente com esse Echo. E assim, falando um pouco mais da rota superior, a gente vai ter esse embate aí, que inclusive a gente já viu aqui no Academy, entre o Urgot e o Renekton, que ambos até tem uma interação bem interessante. O Renekton com Predadores Humanos, ele consegue destruir o escudo do Urgot, mas o Urgot tem a vantagem de range, né? Um campeão que consegue fazer ataques à distância, consegue causar muito dano, principalmente depois do level 9, quando o W dele, o Spug, começa a ficar no automático. Então, principalmente contra campeões milídeos, ele consegue se virar muito bem e o potencial de eliminação, né? De finalização, justamente por causa da sua ultimate. Então a gente vê as duas equipes bem montadas, vão ter boas lutas. Além do próprio Urgot, a gente tem também o Alistar, que pode fazer essa entrada muito forte. E olha só, o Enga vai jogar de Tristana e o Trigo vai jogar de Sindra. Então, uma surpresa pra gente aqui nesse momento. É, olha, jogo tá na tela, vamos com calma aí. Porteiras foram abertas, pelo lado azul vem a Rinsga, pelo lado vermelho vem a Laude. Mandem a sua torcida, mostra a sua torcida. Hashtag go Rinsga ou hashtag go Laude. Na tela aí, a galera da Laude mostrando aqueles 95%. Cowboys, por favor, mostrem sua força, porque Tonelo, essa composição daqui, meu amigo, não é pra brincadeira não. De maneira alguma. E alguns detalhes também do draft, que eu acho que vale a pena a gente comentar nesse iniciozinho da partida, é que a Laude pensou que tava colocando a Rinsga numa sinuca de bico. Porque quando eles pegam Jarvan em uma composição de iniciação, só sobraram atiradores imóveis no patch. O único que consegue sair é a Zaya, e já havia sido escolhido pela Laude. Então, era pra colocar essa Tristana na rota inferior e falar, meu, só dá pra você jogar de Tristana lá. Com isso, a Laude tiraria a Tristana do meio, e faria com que a sua composição tivesse pressão no meio, principalmente pro primeiro dragão, porque era um eco em cima de Sindra, counter direto, sabemos disso, sabemos da interação desses dois campeões. Mas aí a Rinsga surpreende com uma jogada genial. Coloca a Tristana no meio, permanece dando pressão, pode ver que o Enga tá jogando extremamente agressivo, até mais do que ele poderia ter jogado, na verdade. E coloca a Sindra lá embaixo, de uma maneira que também não vai tomar tanto engage, porque quando o Mavel quiser pular pra cima, ela simplesmente aperta E e ele sai. Então, linda jogada aí por parte da Rinsga. Inclusive, a gente já tá vendo o Mavel fazendo essa iniciação, foi só pra dar aquele susto, tentar forçar alguma coisa, e impor, né, essa pressão aí. Porque é uma Sindra, ela não pode pegar vantagem muito cedo, porque senão o jogo bagunça demais. Sim, e normalmente os magos na rota inferior são utilizados pra pegar muita pressão também na rota inferior. Não no nível 1, porque o nível 1 realmente é muito mais forte pra Laud. Mas talvez no nível 2, especialmente no nível 3, a Rinsga consiga equalizar um pouquinho da situação, e aí na onda de Minions, que é a mais importante pra você avançar, pra dominar o primeiro dragão, que é uma intenção muito grande da Rinsga nesse jogo, talvez a sua equipe tenha essa tranquilidade pra fazer isso. Exatamente, o Zerigui conseguiu encaixar uma cabeça pra cima do Vavel, mas é só aquela troca saudável. E a gente, o Aituza falou ali no VT, como ele gostava de jogar de caça, chegou a assustar a nação inteira, inclusive você, né, Lagos? Porque eu senti ali que seu coração quase saiu pela boca. Nossa, sim, eu já fiquei na expectativa, né? Será que a gente vai ver um caça de mais uma vez? A gente já viu aqui nas mãos do Lynx, da Vorax, mas realmente é um pouquinho mais difícil da gente ver o campeão por aqui. Gostaria, mas a escolha foi em cima do Echo. Mas eu queria a oportunidade, e já que a gente tá falando da Syndra jogando na botlane, pra gente ver as runas que o Trigo escolheu pra jogar com essa campeã por aqui. Então, a Syndra, que normalmente lá na Midlane vem de ímpeto gradual pra ter um pouco mais de velocidade de movimento, tanto pra conseguir engajar quanto desengajar, aqui ele vem trazendo o Eletrocutar. Então, pretende ter um pouco mais de burst, tem esse potencial de kill um pouco maior. Na runa secundária, vem com a transcendência e a faixa de fluxo de mana pra ter um pouco mais de sustento de mana e roubo de vida também, né? Então, a gente vê caça morais, a gente vê essa runa vermelha que é justamente voltada pro burst. Então, uma escolha bem interessante do agora AP Carry da equipe da... Passou ali até a semente espiral, agora da Lilia pra cima do Ridan. Levei um susto, achei que ele ia acabar sendo pego. E ali no bot, aquela rinha continua. O Vitinho conseguiu encaixar as suas pernas, virou um pouco de dano. Mas eu acho, Tonelo, que aquilo ali vai se estender por um certo tempo. Essa troca, essa farpa por ali, Ridan atordoado, mas consegue atordoar o Kiari. E aparentemente, será que ele sai vivo? Tem a chegada do Frost Strike, pode estourar uma luta por ali, porque a Liz também se faz presente. Ela consegue colocar bastante pressão, tem que encaixar o combo, tem Flash sendo utilizado. Frost Strike um pouquinho em cima, vida, Ridan também. Olha esse Jarva, vai lá na frente, quer buscar. O Abate pode acabar saindo na mão da Rensga ainda. Mas não, todo mundo se afasta. Que susto que eu tomei aqui agora. A Liz não quis gastar o Flash mais cedo. Na verdade, quando ela gastou, aí o Frost Strike também usou o dele, por isso ela não conseguiu solar. E o Ridan teve o sangue frio, não de barata nesse caso, mas de crocodilo, porque não utilizou seu Flash, permaneceu de boa, sabia que não seria finalizado. E o que aconteceu no mapa até agora? A Rensga, ao invés de jogar para a parte inferior, como a Sabot Lane estava tomando pressão e é até concebível isso acontecer até o nível 3, 4, etc. Quis jogar para o topo, surpreender, porque sabia que o Ridan iria avançar, pensando que estava sozinho, isolado contra a Isurgote. Mas percebeu muito bem isso a Liz, já foi para lá para ajudar no momento correto. O Flash Strike não teve a janela necessária para poder ir para cima do adversário. E com isso a Laud controlou, a parte inferior não deixou o seu top morrer. Por mais que seja atrás em ouro, ainda assim está completamente bem nesse iniciozinho de partida. Exato, vamos dar uma olhadinha aí, porque está tudo muito pegado. A gente está vendo que até no ouro, a gente tem a Rensga aí com 8.6k, enquanto a Laud com 8.4k. Então ainda é um começo do jogo meio tranquilo. Encontra-se por ali o Zerig e o Flash Strike com o Vavel e Liz. Mas vai ficar aparentemente tudo tranquilo. É o encontro daquela botchanele com o Jungle. O Zerig vai passando no meio de todo mundo e caixa a cabeça da Ana Liz. Deixa o cuidado do Flash Strike. Eles querem tentar levar esse abate, mas é um Jarvan saboado. Sai tranquilo. E o Trigo também chegou um pouquinho mais tarde. Agora sim a gente está vendo o Enga descendo por ali para auxiliar o seu Jungle a conseguir pegar esse mapa e tentar fazer esse dragão. Que falta que faz uma sentinela. Sabia, ou pelo menos tinha noção o Vavel que o adversário estava na moita, mas ele não tinha certeza. Então quando o Zerig foi para cima, o Vavel tentou atordoar logo no momento que ele saiu, mas o atordoamento demorou demais. Por isso a Laud não conseguiu a eliminação, tinha pressão no meio o Enga, deveria sair o quanto antes, não daria para o Oituz a chegar. E aí, claro, a Laud foi obrigada a recuar. Agora a Liz. Falando sobre a falta da Wired Tonelo, você acabou de falar, eu vou até, foi first blush, mas eu vou devolver para você, entendeu? Porque você falou e aconteceu. É a sentinela, né? A famosíssima. Aqui o Zerig vai tomar um pouquinho de dano, mas está tudo certo. E aí a jogada da Rensga, por conta da Laud, está dando mais foco e mais atenção para a sua parte inferior, né? A Rensga sabia disso, viu a Liz se movimentando e viu a Liz saindo. Então, o Kiari aproveitou da onda de Minions que estava avançada, foi na selva adversária e ficou esperando. Ele ficou uns 20 segundos naquelas acômeras ali. Colocou uma sentinela e ficou lá, porque a Liz, já que tentou um gank e não deu certo embaixo, sairia da parte inferior para ir para a parte superior da sua selva para continuar limpando, para continuar limpando, claro, os seus campos. E aí a Rensga esperou boa leitura, boa jogada para abrir um pouco mais de vantagem e não deixar a Liz conseguir ganks no começo do jogo, que é o que esse Jarvan quer fazer, porque no crescimento lado a lado o Frost Strike sempre vai ter vantagem. Exato, a gente viu até que a Liz conseguiu dar uma rotacionada, pegou uma informação ali dentro da selva ainda para cima do Aituza, coloca bastante dano nesse eco, mas não é ainda suficiente para um abate. E eu fico me perguntando aqui, Lagulas, porque a Liz está tendo que aparecer muito nas rotas para auxiliar os seus colegas e eu não sei até onde isso é tão positivo para esse Jarvan, porque ele não consegue farmar e não consegue fazer aquelas invasões na jungle inimiga que a gente sabe que o Jarvan gosta. um pouco pensando sobre isso. O que acontece é que o Jarvan tem essa possibilidade de aparecer um pouco mais cedo nas rotas, de fazer esses ganks sem ser tão punido, mas o problema aqui é que a Liz não está conseguindo efetivamente encaixar esses ganks, então apesar dela tentar fazer essa tentativa de garantir algum tipo de vantagem para os seus laners, os ganks não estão sendo efetivos e por isso ela acaba abrindo mão de farm enquanto o Frost Strike ele vai farmando muito bem, já teve o First Blood, a gente viu a diferença de 62 a 45 de farm e por enquanto a Liz vai tendo que fazer essa tentativa de continuar os ganks, mas não ficar tão para trás, a gente está vendo que o First Strike já está a level 6, a Liz ainda está no level 5 e as duas equipes vão fazer essa troca de objetivos nesse momento. É, escolhem, né, o time da Rins escolhe levar aquele heralto, é uma possibilidade muito importante deles tentarem virar um pouco mais de recurso para os seus jogadores e até às vezes utilizar esse heralto ali no bot para colocar aquela pressão que a gente sabe que a Syndra pode acabar tendo mais para o mid-late game. Sim, e é muito importante eles terem ido para esse heralto, primeiro porque o dragão da Laude foi um pouco tardio, então para a Laude chegar na condição de vitória do dragão, até lá a Rinsga já deu o outscaling, ou seja, a Rinsga já cresceu mais por conta da sua composição e vai ter condição plena de brigar por essa alma de dragão. E segundo, que o Kiari está gostando do matchup contra o Hidan, né, o Hidan está indo para cima, mas o Kiari está respondendo. E outra, entristando no time da Rinsga, então levar a primeira torre e abrir o mapa para ela é maravilhoso, está chegando o Frost Strike. Está por ali, vai encontrar com a Liz que estava tentando fazer os seus Krugs, tinha uma sentinela muito bem colocada que impediu ali o Hidan de ser pego de surpresa, ele vai tentar sair vivo, será que consegue? Teve iniciação, dormiu, todo mundo para cima dele, Frost Strike debaixo da torre, mas a resposta da Liz com o Hidan é sensacional, o Abate fica na mão do Kiari e o Frost Strike responde. Olha a vida que ele sai, Tonrelo. Sensacional, um milagre operado pelo caçador da Rinsga, Fogueta. Eu até acho, sendo sincero, que a Rinsga imaginou que eles estivessem mortos, mas não foi o que aconteceu, a Liz viu a oportunidade, viu que o dive da Rinsga estava meio torto, falou, agora eu se consagro, só que foi para frente demais e aí teve a ultimate do Kiari para matar o Hidan e logo na sequência o próprio Frost Strike permaneceu de pé. E está aí aquilo que a gente falou, o Hidan um pouco à frente demais, chega o Frost Strike e aí está torto, o Hidan está dormindo mas está dormindo perto da torre, chegou a Liz, toma o hit da torre e o Frost Strike e a Liz pensa, beleza, eu vou bursar ele, é fácil, depois eu até consigo eliminar o Kiari se meu parceiro ficar de pé. Não foi o que aconteceu, a Rinsga saiu com a torre, saiu com a eliminação, saiu com barricada, o eco do Aitusa teve que voltar para a base, o Henga também bateu na torre do meio, até agora a Rinsga acelerando como se não houvesse amanhã. Olha, eu mesma gritei aqui achando, falei ainda, que chegada da lista sensacional, achei que o Abate ia sair na mão da Loud, mas não, a resposta que a Rinsga deu foi ótima e temos um Urgot com o Abate na mão, uma Lilia que já tinha vantagem de farm, duas kills agora ela leva, tem que ficar um pouco de olho nisso porque a situação da Loud está começando a se complicar e já não vai ter tanto a presença que o Hidan poderia ter e que a gente sabe que é importante para esse Renekton. Demais, ele já não vai conseguir transferir tanto a sua vantagem, ele não tem potencial de solar tão facilmente o Kiari porque ele já tem o colete de anticura, ele já consegue levar as ondas de Minas com uma certa facilidade também por conta da Hydra, então vai ser difícil o Hidan permanecer nessa rota, ou melhor, ele vai permanecer, mas ele não vai ter o potencial de eliminação e o Kiari vai tentar criar, vai poder entrar na selva adversária, colocar a Sentinela como ele está fazendo agora. E o ponto mais importante, a Rinsga tem uma Tristana, se você deixar a Tristana moscando na rota como ela ficou agora, ela vai levar a sua torre. E aí a condição de vitória do Dragão da Loud passa a ser ainda menos impactante, então a Loud precisa começar a ser um pouco mais agressiva e encontrar janelas. exato, falando até na Tristana pegando ali o Pestripe chegando pelo mid para tentar fazer alguma coisa. Quem quer tentar fazer alguma coisa também é o Vavel e o Vitinho. Nosso Double V parte para cima da Botlane e da Rinsga, mas não acontece nada por ali. E Lagulas, opa, pera aí, Kiari está chegando para cima do Hidan que está tentando faltar para a base, mas ele vai ser pego. Será que esse Urgot garante mais um abate? Mas não, o Cogilo está liso, sai tranquilo. Eu ia chamar a Lagulas para a gente comentar um pouquinho de que essa Botlane não vai mesmo acontecer muita coisa porque a Rinsga está muito mais preocupada com o seu top e o seu mid. Está aproveitando inclusive para dar vantagem para esses campeões que estão com a vantagem nas suas lanes. Então, a gente vê que lá embaixo não está acontecendo muita coisa realmente. O Bot está crescendo para cima desse Renekton e aqui no mid o Enda também está fazendo um ótimo jogo para cima do Aitusa. Então, a Rinsga está fazendo a leitura correta, tentando dar ainda mais vantagem para conseguir o Snowball em cima desses campeões e o Trigo vai eventualmente ficar forte. Então, eles não estão tão preocupados com essa Botlane nesse momento. É claro que o Vitim fica um pouco mais solto, né? Essa Zaia está farmando, está itemizando, já já tem o seu primeiro item, mas ainda assim, é... Vai, Fogueta, vai, Fogueta, que está bem. Vai, porque vai estourar a luta por aqui. Já teve o time de Dalisa, bate na mão do Aitusa, ele garante para cima do Zerig. Tem a resposta agora da Rinsga, porque tem teleporte para chegar ainda, mas é do Hidan, ele vai se fazer presente. Vavel lá no fundo com pouquíssima vida, neutralizar na mão do Crocodilo. Vacinado está muito on. Olha o Got, lá pelo fundo, vai tentar fazer algum milagre. Vavel, tenta sair, ele é uma... Ele não consegue sair dessa luta, mas o Hidan garante agora a sua vingança e o time da Laude respondendo como pode. E aí a brecha, a janela que a Laude precisava encontrar, ela encontrou, que era justamente aonde? Na rota inferior, onde eles têm um pouquinho mais de força e onde o Kiari demora mais para chegar, independente de teleporte. A Laude pega a pressão, vai para frente, coloca as sentinelas, utiliza o potencial de movimentação da Liz para que ela chegasse depois e ainda assim fosse impactante na luta, explode o primeiro alvo, aproveita que o APC ou o mago da botlane é bastante espicha, bastante papel e aí depois fica muito mais tranquilo de controlar o Kiari e claro, a Laude logo na sequência parte para esse dragão. Dá uma aliviada no jogo, não controla, viu Fogueta? Ainda tem as rédeas da partida aqui e a equipe da Rensga, mas já dá uma aliviada e já começa a mostrar uma luz no fim do turno para a equipe da Laude. É interessante a gente ver também como a Laude fez essa leitura muito legal, ah ok, está colocando bastante pressão no top, então vamos chegar por esse bote, vou invadir essa jungle, garanto assim um pouco de recurso mais para esse jarvo e deixa a sentinela, pega a visão, a gente já seta ele para aquele dragão e ainda deram a sorte de conseguir encaixar uma luta muito bem encaixada, né? Sim, e nesse momento o Aituza já está com um nível interessante para ele partir para as rotas laterais, o Ridan também consegue fazer isso, olha o dive? Olha, falando no Ridan, olha ele ali, chamou, então eu estou aqui, meu querido, conseguiu esse abate, vai sair, a vida dessa cena está ficando muito difícil, tem luta ali em cima também, vai ver, conseguiu encontrar para ele e o Zirig, já tem decisão para cima dele, que Aire se apresenta para salvar o seu colega e os dois conseguem sair vivos. Estava comentando antes dessa luta que a vida ali do Trigo está ficando um pouco complicada agora, né? E ele não pode permanecer na rota lateral sozinho, mas como ele é o APC, enfim, como ele é o mago, em teoria ele deveria fazer esse papel, ele só não está no mid, mas ele faz o papel do mid. O problema dele não estar no mid é que ele consequentemente vai ficar dois, três níveis atrás de um solo laner, porque como ele dividiu a experiência na sua rota, é óbvio que ele vai crescer de uma maneira mais lenta e esse é um ponto fraco que a Laude conseguiu explorar muito bem, mandando o Redan para a parte inferior e fazendo com que ele desse esse dive ao mesmo tempo que a Laude segurou a rota do meio, que é onde o Enga está tentando atacar há muito tempo. Então, boa leitura da Laude, precisa continuar fazendo isso e encontrando essas janelas, porque, volto a dizer, o jogo está melhor para a Laude, mas não está controlado por eles. É a Rensga que manda, ainda é a Rensga que fala o que quer fazer. Sim, você está pontuando isso desde o começo do jogo, o poder que essa Trissana tem. Fico até me perguntando agora, porque a gente está vendo o Trigo indo por esse mid, o Redan está conseguindo responder ali pelas rotas laterais, não tem mais esse domínio que está batendo no mid. Será que a Trissana vai conseguir lidar tão bem agora? Porque ela vai ter que começar a jogar um pouco mais sozinha, né, Lagolas? Sim, Fogueta, ela vai... A Trissana, nesse momento, ela está bem forte, já tem o seu primeiro item fechado, então a força do Vendaval já está disponível e ela pode utilizar justamente desse seu primeiro item, desse spike do primeiro item, para tentar fazer esse trabalho de rotas laterais, talvez até no lugar do Trigo, deixar o Trigo um pouco mais centralizado, já que o Enga está level 12, então possivelmente ele consegue bater de frente com o Ridão, com o próprio Aituza, nessa... uma das side lanes, e assim, tem muito mais ferramentas para conseguir escapar, né, então eu acredito que essa possa ser uma possibilidade da Risga em colocar o Enga para as rotas laterais e deixar o Trigo com um seguro, até para ele não ceder tantos abates assim, por conta principalmente da diferença de nível. Até achei que fosse ter uma iniciação ali agora para cima do Enga, a gente viu a aproximação do Jarvan e da Rel ali para perto da Tristana, né, fiquei até um pouco assustada, temi pela vida da Tristaninha, mas não, foi só para colocar a visão, já fazer o domínio dessa parte do Rio, porque daqui 1 minuto e 15 a gente vai ter barão para nascer daqui 55 segundos, 56, o terceiro dragão do jogo, e tem que ser uma escolha muito inteligente por parte da Laude, né, Tonelo, porque se fizer esse dragão, pode ser uma posição de cheque que eles colocam a Risga, mas ao mesmo tempo fazer esse barão também é legal para retomar um pouco o controle desse mapa. Demais, agora resta a gente saber se a Laude vai esperar o Hemodrenar ou enfim, o item mítico que a Lista está fazendo, ou se eles já querem ir para cima mesmo com ela de cronômetro, sendo mais uma linha de frente do que necessariamente um instrumento para explodir algum dos adversários, e foi interessante essa troca de torres também para a Rensga, porque eles pegaram a torre do meio para eles é extremamente importante, uma vez que a Laude quer brigar fora de rotas, e aí sem a torre do meio, enfim, a Laude tem muito menos tempo para tentar encontrar esse tipo de briga. falando nisso, a gente está vendo ali uma aproximação, pode estourar, Kiari já fez a iniciação, a Lista toma muito dano, tem que recuar, fica por trás, porém quem foi pego ali no fundo foi o Trigo, abaixo na mão do Aituz, ele ganhou de primeiro, a Dormez, e agora o Vitinha, ele acaba caindo, situação que pode complicar para a Laude, no meio do seu catarclismo, a Laude, a Lista acaba caindo, chamando o Double, chamando o Triple Kill na mão do Frost Strike, Ele pode querer mais, mas fica na mão do Kiari, Aituz, com todo mundo, tendo que lhe dar essa situação complicadíssima para sair vivo, mas é Double Kill na mão do Kiari, e a Rensga já se prepara para levar o terceiro dragão do jogo. E o Kiari está jogando o Dream do Dream, porque ele só andou para frente, olha isso, ele viu que estava todo mundo ali na frente, ele viu que a Laude tinha um certo domínio e foi andando, o dano que ele causou foi tão massivo que a principal forma de iniciação da Laude junto com o Vavel, que é a Liz, teve que usar o seu combo para trás, e só como o Catarclismo não deu, o Vavel ainda utilizou o pulo do Cavalinho em um lugar meio aleatório, no meio, acho que estava com cedo para beber água, e claro, ficou muito mais tranquilo da Rensga ir para cima porque teve espaço, jogou junto, e por mais que o Trigo tenha sido finalizado, pouco importa, porque ele também não está forte, não seria o dano que faria a diferença. Graças a isso, a Rensga teve tempo de crescer a sua composição, porque fez a Laude atrasar a execução do primeiro dragão, e como eu disse mais cedo, também teve agora a sua chance boa de brigar por esse objetivo, levar o objetivo e manter o controle da partida. Falando no Kiari, olha ele ali de novo, roubando a galinha da Liz, coloca aquela pressãozinha, até achei que a Laude fosse tentar alguma iniciação, a gente está vendo o dano total em campeões na última luta, o Kiari saindo na frente, explorando aí o gráfico, e a gente viu essa vantagem sendo desenhada, a pressão que a Rensga colocou em cima do Hidan, já não era mesmo para deixar esse jacaré crescer, e para facilitar ainda mais a vida desse frigote, e agora ele já está fazendo o Barão. Sim, é rápido, esse Barão tem Tristana, mas pode ser uma bait, vamos ver. Chegada do Aituza por ali, já tem que apagar todo mundo, Hidan no fundo, no palácio do Teleposta, consegue também encaixar dano, Vitinho com pouquíssima vida, vai ser forçador, utiliza sua ultimate, será que sai vivo? É no detalhe, eles focam o Frost Strike para tentar tirar a vida dele, enquanto o time da Rensga virou para cima do Vavel, killing espirna a mão do Kiari, será que a Rensga vai para mais? Será que a Rensga vai para mais? Porque o Trigo está por ali, quer tentar levar esse abate em cima das arras, mas eles conseguem sair vivo, e param a iniciação aí de Barão do time da Rensga. A tentativa da Rensga fazer um Barão era, claro, para tirar a laude das suas rotas laterais, e também para forçar os teleportes. Mas eu não acho que a Rensga queria efetivamente brigar, ou até mesmo poderia querer, porque a sua composição também joga bem quando eles recebem o engage, né? Em teoria, a Trescena consegue pular para fora, o Trigo tem o atordoamento, Alistar para todo mundo, o Frost Strike fica no alcance, né? Para poder ficar rodando o tempo inteiro e colocando todo mundo para dormir, então a Rensga joga bem assim. Só que eles não contavam com o teleporte do Hidan nas costas, e aí matou completamente porque ele chegou em cima do Enga e não deixou a Rensga ir para lado nenhum. A Rensga ficou pinçada, presa, e aí a laude leva, enfim, a briga, mas perde o teleporte e talvez a Rensga já tenha um plano para conseguir fazer valer essa jogada, essa tentativa de iniciação de Barão. É, foi um... Forçar esse teleporte do Hidan nessa altura do jogo é muito importante. A gente viu como ele é efetivo. Estão ainda tentando ali naquele Barão, estão por ali, nas mãos da Laude sobra o TP perdão do Aytusa, mas fico meio questionando se vai ser tão... E também impedem, né, que o Hidan coloque a presa nas rotas laterais, porque agora ele vai ter que jogar junto com o seu time. Sim, exatamente, e com isso a Rensga consegue manipular mais ou menos como que a Laude vai se separar no mapa, né? Até porque para a Rensga forçar uma luta 4x5 é interessante. O Enga está com o seu incendiário, ele não vai ficar o tempo inteiro na rota lateral, ele realmente quer assustar com o seu time para também ameaçar as torres do adversário, em especial a torre do meio. Então o Hidan vai ter que ser muito perspicaz na maneira que ele sai da rota, na maneira aonde ele está e por quanto tempo ele permanece nesse lugar. Ou então a Laude da Alma pode dar pressão, né, enfim, em alguma rota lateral, especialmente na rota inferior para esse Barão, e deixar o Hidan no meio, porque se der problema ele está em uma distância igual de ambas as rotas e ele consegue chegar o mais rápido possível. E já que a gente está falando um pouco aí sobre sobre ele, o nosso querido Renekton, mãe crocodila Lagulas, é uma possível volta aí do jogo pela Alde se potencializar um pouco mais esse Renekton? Olha, o Renekton, ele tem a sua principal força no Ani Lagulas. Bom, daqui a pouco caiu aqui a ligação, galera, mas daqui a pouco a nossa mãe ficou emocionada. Vocês me ouvem? Agora sim, agora sim, achei que foi a emoção. Pode voltar, a palavra é sua. Bom, como eu havia falado, o Renekton ele tem esse potencial muito grande tanto no Ani quanto no Midi Game e ele precisa desse recurso justamente para ele ter um bom scale e ele continuar bem efetivo. Nesse caso, ele não cresceu tanto assim. É claro que ele não está muito fraco mas o Kiari é justamente isso aí que ele está fazendo, gente. O Hidan não teve tanta chance assim. É claro que a matchup seria muito difícil. O Kiari está jogando muito bem essa matchup e está tomando conta dessa side lane. E assim, o Urgot ele consegue escalar muito melhor do que o Renekton e ainda sendo um Urgot com seis abates, cinco assistências, ele está grande demais e nesse momento conseguir fazer frente a ele está muito complicado e não acredito que o Hidan consiga voltar tanto para a partida a ponto de parar o Kiari nesse momento. Exatamente, teve iniciação ali pelo meio, foi para cima do Vavel de novo. A presença da Tristana começa a se machucar demais. Vavel vai ficar no fundo, tomou muito dano, tem que ter o time do Vitinho também para sair vivo. Alice encaixa um belíssimo cataclisma, vira muito dano para cima do time da Rensga, mas agora sim é a chegada do Frost Strike, garante uma bate em cima dessa hell, double kill na mão da Lisa ali embaixo, porém o time da Rensga barbariza para cima da Loud. Olha o Aitusa, chegou, consegue o abate em cima do Kiari, mas mesmo com esse abate ele ainda ficou com muita pouca vida, Tonelo. Pelo amor de Deus, hein, que micareta que aconteceu agora. Tudo iniciou naquela iluminação do Kiari, até porque ele pode ser utilizado pela Rensga da maneira que o time quiser, né. Vai lá, Kiari, mata um, beleza, ele vai, o X1. Que isso? Tonelo do céu, o que rolou aqui? Tá tudo bem, continuando a falar da micareta, a Rensga pode utilizar o Kiari da maneira que ela bem quiser, vai lá, mata um, beleza, ele vai, vai lá, explita, beleza, ele vai, vai lá, tanca para nós, beleza, ele vai, e aí com vantagem numérica, aquilo que eu falei, a Rensga vai querer colapsar, vai querer se juntar no meio, que é a torre mais importante, para tentar fazer a Tristana valer a pena. Só que a Laude se defende bem, o Vavel não é pego, ou pelo menos é pego, mas não morre, a Liz consegue separar três jogadores até o pulo do Wenga voltar e aí sim ela ser finalizada, leva dois, só não levou o primeiro mais cedo porque acabou errando ali na sua fincada da lança, porém dá tempo do Kiari que estava na rota inferior chegar no meio, e aí o boss chega, né, quando chega o boss não tem o que fazer, a Rensga simplesmente manda no que a Laude pode ir até o que eles conseguem chegar, claro, é claro, depois disso a Rensga consegue levar melhor, pelo menos a Laude segurou a torre, então ainda tem um respiro aí nessa partida. Segura essa torre, a gente viu aí que o Aitusa conseguiu fazer uma chegada boa, tirou muito dano, afastou ali o Wenga de garantir mais esse recurso, mais esse objetivo, mas é, temos a presença de um urgote com oito abates aqui, eu particularmente se sentisse alguma coisa relando no pé no mar e achar que era exatamente esse menino aí, enquanto isso, luta, ridamba, pra cima agora do Kiari que tenta cobrar, chega na dele, consegue garantir bastante dano já pra cima desse jacaré, reneca numa situação difícil, agora sim, com Buda Liz, Aitusa consegue derrubar um monstro, abaixa e fica na mão dele, mas a Laude quer mais, vai pra cima agora do Zilig, adormece, o time da Laude, abaixa e na mão do Wenga, double kill pro Aitusa, a Laude tá respondendo, a Laude tá lutando, não querem entregar isso pra Resga de jeito nenhum. Literalmente, a Laude tá lutando pela sua vida e a chegada que eles tiveram foi muito boa, porque eles perceberam que tava chegando da parte inferior do mapa, Kiari pro meio, e falaram, beleza, se ele tá voltando, não tem ninguém por perto, a Trestana tá longe, não tem ninguém pra dar dano, então a gente tem pelo menos uns 3, 4 segundos de dano livre e controle em cima desse Urgode que tá gigantesco, mas contra 5 jogadores ele não consegue aguentar, graças a isso a Laude pega essa primeira eliminação, mas depois a Liz utilizou o Cataclisma no Zilig e não conseguiu pegar a retaguarda da Rensga que causa muito dano e claro, foi capaz de reverter a situação, deixando mais uma vez a Laude numa luta que pega eliminações, mas não consegue levar objetivos na sequência, a não ser configurar o mapa a seu favor, fogueta, que doideira esse jogo. Não, a gente tá até vendo aí na tela o dano que o Kiari tá virando, é 28k, meu amigo, isso daqui tá um perigo, é muita força na mão da Rensga que eles estão trazendo aí pro Kiari, você já falou, ele tá sapateando, ele tá sambando, ele tá dançando todos os estilos possíveis aqui, agora ele pode acabar sendo fechado porque tem um teleporte ali nas costas, até ia comentar sobre essa sentinava que o Hidan deixou ali, inteligentíssima, estratégia, viram pra cima dele já, é Aituz e Hidan, são aí os combatentes do monstro e a vida do Hidan, que situação, consegue o abate, mas é cobrado demais por esse Gote. Pelo menos o boss morreu, né, e agora são aí 40 segundos, mais 25 segundos até ele voltar da base, que a Laude consegue controlar o mapa, que a Laude pode iniciar um dragão, que a Laude pode até mesmo tentar fazer um controle de barão, enfim, que a Laude, que a Laude, perdão, pode escolher o que fazer e fogueta, a Laude de novo consegue uma vantagem por conta de uma sentinela colocada lá atrás, tá conseguindo encontrar brechas que nem a Rensga pensou que tivesse e eles foram pro barão. Exatamente, já iniciou por ali, a gente até tá vendo a chegada da Rensga, mas o Aituza pelo fundo tenta fazer alguma cobrança, afasta o Frost Strike, isso é importantíssimo pra Laude, não tem Django com vida suficiente pra tentar roubar esse barão, porque é risco, a Laude tá por ali, continua colocando pressão, olha o que faz, empurra o Zerig, empurra o chegadores da Laude lá pelo fundo, mas mesmo assim, o barão tá na mão deles, Birtin consegue agora um avaixo pra cima do trigo, Kiari, chegou, o monstro tá on, ele corre, é brum, brum, pra cima do time da Laude, quer fazer a cobrança, Vavel, lá no fundo, ainda consegue se manter vivo, é um avaixo na mão do Vitinho, é um avaixo na mão do Aituza, olha o Enga, se afasta de todo mundo e pode acabar caindo, neutralizado na mão do Aituza, a Laude tá voltando pro jogo, senhoras e senhores. E tá fazendo isso magistralmente bem, o Kiari chegou de teleporte, veio acelerando, falou, rapaziada, eu cheguei, agora a gente vai, e beleza, ele tá realmente muito forte, mas o Vavel segurou no atordoamento da Raul os dois jogadores que estavam dando sequência na jogada do Kiari, e mais uma vez, o Kiari ficou sozinho, nu com a mão no bolso, sem poder fazer absolutamente nada. Uma boa chamada da Laude com aquela sentinela, aquele porte da sentinela lá embaixo, e se traduziu num barão arriscadíssimo, quase que conseguiu roubar a Rensga, mas ainda assim deu certo pra Laude, e agora se traduziu também em dragão. Impressão pelo mapa, e quem sabe numa última luta daqui a pouco pra equipe da Laude que revira a volta. O Zirik conseguiu encaixar inclusive uma cabeçada belíssima em cima dos jogadores da Laude com o barão com pouquíssima vida, eu já ia gritar o robô aqui, já tá preparada, mas a Laude responde, se mantém, e agora, leva esse terceiro dragão pra casa, que era aquela possibilidade de cheque, eu tinha comentado, porque a Rensga vai ter que brigar por todo e qualquer dragão que vem agora, além de tentar segurar um pouco suas lanes, porque vai tomar pressão da Laude. Vai tomar pressão, já está tomando pressão da Laude, nesse momento, o mapa é todo da equipe verde, então, a Rensga nesse momento, ela precisa reagir de alguma forma, precisa tentar sobreviver a esse bônus de barão, e preservar sua base o máximo possível, é claro que o Aytusa está lá embaixo, tentando fazer essa dispersão da equipe da Rensga, mas nesse momento, é o que eles precisam fazer, suportar o máximo possível essa pressão, e aí sim, tentar um contra-ataque o mais rápido possível. Exato, e até o fato do Aytusa estar aparecendo mais pra levar as rotas laterais, é uma possibilidade muito boa pro Hidan fazer essa fronte pro seu time, olha, só teve iniciação do Zerig, foi pra cima do time da Laude, toma muito dano, mas tá todo mundo embaixo da torre, pode ser uma situação complicada, adormecem os jogadores da Laude, a Rensga quer a resposta, mas o Aytusa vai lá no fundo, consegue primeiro abate, Vitinho responde clarissimamente, leva o seu também, a Laude, barbariza pra cima do time da Rensga e é double kill na mão do Aytusa, double kill pro Vitinho também, a Laude continua, coloca a pressão nesse inibidor, são três jogadores com pouquíssima vida, o Trigo tá vivo ainda, mas será que o Trigo é capaz de segurar? Consegue um atordoar pra cima do Vitinho, mas aparentemente eles não querem parar, vem pra próxima torre, olha isso, olha a Lise onde vai, vai lá no fundo, deixa o seu jogador aberto, pra que ele consiga garantir esse abate na Sindra, é Aytus da Laude, focam nesse Nexus e meus amigos, GG da Laude, que jogo, Tonelo! Os Calbóis fazem o L e vem a sua chance de chegar nas semifinais, esvaindo pelos dedos, fogueta, mais uma vez, a Laude empata os lados dos grandes times aqui do CBLOL Academy no conceito, no quesito de tabela, nos que estão mais à frente e tira essa vitória maravilhosa contra a equipe do CBLOL, da Rensga, vale dizer, que dá ainda mais mérito pra essa equipe da Laude, que vitória sensacional. Olha, o coração da mãe aqui tá cheio de orgulho dos Baby Academy, então, Lágulas, vamos dar uma olhadinha aí nos lances que marcaram essa vitória incrível do time da Laude. Jogo de reviravolta, nossa, hoje a gente só tá tendo jogo assim, né, por aqui, incrível como as equipes estão conseguindo fazer jogos bem pegados, mas vamos ver como é que esse jogo começou. Então, a gente viu a Rensga muito mais proativa, né, esse é um dos grandes marcos, digamos assim, uma das grandes características dessa equipe da Rensga, tanto aqui a Rensga do Academy quanto a do CBLOL que jogou ontem aqui e mostrou muito bem isso, então conseguiram criar, anularam bastante as forças da Laude. A Laude conseguiu fazer o controle de dragões de uma forma até bem cedo, apesar dessa desvantagem, e isso garantiu um potencial, uma potencial condição de vitória mais pra frente. E foi isso, essa é uma das coisas que garantiram essa virada. E uma coisa que eu quero destacar é que, nos momentos em que a Laude precisava voltar, a gente tava falando sobre o Hidan, como era difícil ele fazer a rota lateral contra o Kiari, mas o que o Aitusa jogou não tá escrito, principalmente nas fights, o posicionamento, as neutralizações que ele conseguiu, ele simplesmente fez um jogo belíssimo aqui ao lado da suite e conseguiram essa reviravolta. A equipe da Rensga tentou bastante, criou muitas oportunidades, mas quando precisou aparecer, quando precisou efetivamente decidir, acabou pisando na bola e a Laude só agradece porque fez uma belíssima virada. Vale muito a pena dizer também sobre o Aitusa que ele temizou sabendo o que tava esperando pela frente, né? Ele não foi pra nada de split push, nada do gênero, ele realmente sabia que ele precisava dar o máximo de dano no Enga, se é uma ameaça pro Trigg, se é uma ameaça pro Frost Strike. Inclusive no barão que a Laude fez, que de certa forma deu a vitória pra eles, ele deu um combo no Frost Strike e já voltou, falou, querido, você tá com 30% da vida, você realmente, você realmente, e aí, pra cima desse barão, olha como que tava o Frost Strike, né? Então ele só apareceu lá, jogou uma bola de bolete e saiu fora. Com isso a Laude foi virando as sentinelas, os TPs, a utilização de teleportes foi excepcionalmente boa e desde o começo um jogo que parecia ser da Rensga, por conta do counter no draft que eles deram, por conta da adaptação da Tristana no meio, por conta de terem parado um dragão, um dragão, perdão, muito cedo da Laude, realmente eles estavam mandando na partida, mas a Laude não desistiu e aí conseguiu levar uma vitória realmente sensacional. E por fim, Lágolas, vale a pena dizer com essa vitória, a Laude não pode mais ir pro sexto lugar, então com certeza vai enfrentar ou o quinto, né? O quinto colocado ou o quarto colocado, dependendo se ficar em quinto ou quarto lugar, mas eu diria que das semifinais é assim de mais fácil, pelo menos, né? Pode ter um caminho um pouco mais tranquilo pela frente. E além disso, a Rensga, que poderia até sonhar com a primeira colocação, encerrar essa fase de pontos em terceiro, então não consegue pegar o G2 porque precisava da vitória e uma vitória, pelo menos para se garantir ali no G2 até os 46 minutos, acabou perdendo uma excelente vitória da Laude que garante aí esse finalzinho de fase de pontos. muito bom, era justamente isso que a gente estava falando até na última semana onde vinha tropeçando, tropeçando e que apesar de já estar classificada, era muito importante uma volta de confiança, uma volta de ritmo da equipe para que eles pudessem entrar muito bem nessa fase final e é justamente isso que a gente observou essa semana, duas vitórias em cima de times que estavam acima da tabela e que vinham jogando de uma forma bem mais dominante. Exatamente, a Laude aí chegou, a gente comentou, chegou para bagunçar ontem, bagunçou hoje e que bagunça gostosinha da gente ver porque a gente gosta, a gente gosta dessa rinha, a gente gosta dessas surpresas aí nos momentos finais. Então, Águilas, vamos ver essa bagunça agora em números. Vamos lá, vamos ver a análise da partida onde a gente vai poder acompanhar aqui o início foi todo da Rinsga praticamente. Então, até um determinado momento, como a gente está vendo agora no gráfico, até pertinho ali dos 30 minutos, a Rinsga estava dominando tudo, chegou a abrir uma boa vantagem de ouro, beirando ali os 6.400, mas efetivamente não desgarrou tanto assim do ouro. Isso foi muito importante para que a Laude, apesar da desvantagem, conseguisse voltar. Então, a Laude conseguiu levar bastante torres, conseguiu fazer o controle de dragões e esse barão no finalzinho foi essencial. A gente está vendo também em relação ao dano causado a campeões, o dano que o Kiari causou, 35.8k, muito dano, mas ainda assim não foi suficiente porque do lado da equipe da Laude a gente tinha principalmente o Aitusa, o Vitinho causando dano demais. Então, a gente está vendo o Aitusa com quase 28k, o Vitinho chegando também nos 22. A gente não vai aparecer tanto assim, mas principalmente esses dois jogadores que eram os carregadores conseguiram fazer muita diferença nas fights e principalmente quando chegou naqueles momentos decisivos com controle de visão bem feito da equipe da Laude para possibilitar alguns teleportes, possibilitar justamente essa vantagem de visão, saber por onde a equipe adversária estava para fazer sua jogada, aí sim foi decisivo para que essa vitória pudesse sair e a Laude pudesse respirar um pouco. Exato, os teleportes aí que salvam vidas, dão vitórias, tá? Pega a dica aí galerinha de cada solo curers. Pega a dica aí porque o teleporte hoje aqui realmente foi um SAMU. Então, eu já estou sentindo algumas vibrações aí de um nome que está aparecendo muito aí na análise de vocês, Lagos, mas por favor, coroa e o nosso destaque da partida. Sem trivela hoje, né, você respira aliviada também, assim como a equipe da Laude, o nosso destaque da partida vai para o Aitusa, que jogo que ele fez com o Echo e como o Tonelo bem destacou, ele não foi para aquela itemização mais voltada para a rota lateral e como ele foi decisivo justamente em fights, o posicionamento, os combos, como ele conseguia explodir os carries adversários, até mesmo na chamada de barão, como a gente falou nos melhores momentos, em que ele simplesmente deletou, praticamente deletou o Frost Strike, não deu chances e então assim, por todo o conjunto da obra, apesar da desvantagem nesse começo de jogo, foi justamente esse desempenho dele que fez toda a diferença aqui e garantiu a vitória para a equipe da Laude. Eu só queria complementar rapidinho, Fogueta, que foi para a Laude também um desafio muito legal e que talvez deixe o torcedor mais tranquilo, porque pela primeira vez o Vavel ganhou com um campeão de puro engage, de pura iniciação, e a Laude teve um jogo muito interessante saindo atrás, mas não se matando no mapa. Então, para os playoffs isso é essencial e quem sabe a Laude consiga caminhar ainda mais à frente por conta dessas questões. A gente comentava até em alguns outros jogos como faltava um pouquinho da gente ver o Vavel se saindo com esses campeões de engage, então, tá aí, é um time que está chegando para os playoffs numa situação muito boa de evolução, mostrando estilos de jogos diferentes, então, se tem uma situação aí, torcedor da Laude, se tem uma situação que vocês queriam é essa. Mas calma, foi aí o nosso terceiro jogo, tem mais confronto ainda para acontecer hoje, CBLOL acaba, CBLOL Academy não acaba aqui, a gente deu uma olhadinha aí, já passamos por Flamengo contra a Fúria, Cruzeiro contra a Kabum, agora tivemos aí essa vitória incrível da Laude em cima do time da Rensga, na sequência, Regi contra a Vórax, e para fechar a nossa noite, o nosso último dia, de Fases de Pontos e NTZ contra a PEN, tem jogo ainda para acontecer nessa noite de quarta-feira, vamos para o break rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta. a gente está de volta. E aí a gente está de volta.